Isso, já que ele é, né... Gandal, tem um level aí com você. Do Lula. Deixa vir, dragão, eu tô exalando energia. Venha. Venha todos aqui, vem. Olha lá, veio. Ela veio mesmo, porra. Boneco retardado. Essa porra não precisa fazer nada que mata. Aí é fácil, né? Relaxa, deixa comigo. É fácil com essa cambada de beta jogar LOL mesmo. Não faz nada. Aperta o botão e mata. Porra. Salve pro time, rever e a turma de Santa Adélia. Tudo nosso, tudo nosso, whisky. Obrigado pelo donate.